Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, o segundo turno apresentou uma surpresa. Pois é, desacreditado nas pesquisas, Márcio França teve uma arrancada no final e agora vai enfrentar João Dória. O lugar Márcio França já conhece bem. A surpresa foi outra. Agora ele tem chances de continuar no Palácio dos Bandeirantes pelos próximos quatro anos. Contrariando as pesquisas, o candidato do PSB teve mais de 21% dos votos. Uma diferença pequena, de apenas 89 mil para Paulo Skaff, do MDB. Desde o começo eu apostei que eu pudesse ficar conhecido. Eu ganhei em muitas cidades que eu não tenho ainda afinidade. Márcio França vai enfrentar João Dória, ex-prefeito de São Paulo. O candidato do PSDB teve quase 32% dos votos. Nesta segunda-feira, Dória se reuniu com integrantes da campanha para definir estratégias. Será a mesma estratégia que adotamos no primeiro turno. focar em propostas. Propostas para a saúde pública, a melhoria da educação, a geração de emprego e renda, trazendo novos investidores para São Paulo. Depois de 16 anos, a eleição para governador de São Paulo vai ser definida no segundo turno. Agora, na tentativa de convencer os 3 milhões e meio de eleitores que anularam o voto, os que votaram em branco e em outros candidatos, João Dória e Márcio França vão endurecer a campanha para no dia 1º de janeiro assumir o comando aqui do Palácio dos Bandeirantes. Temos um candidato, que é o Márcio França, que é o candidato da velha política. A política populista, a política do toma lá, dá cá, a política esquerdista. Nada que o Dória fale eu acredito, né? Porque, como eu falei para vocês, ele já teve a chance de falar a verdade e ele mentiu para o povo de São Paulo. Ele vai ter a maior derrota que ele teve em toda a história da vida dele. Então, vamos lá.